Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Que alegria é essa? Que alegria é essa, Creuza? Parece que sonhou com um passarinho Sonhei, Creuza Sonhei com um balaio cheio de pinto, Creuza De pinto, Creuza? Sim, tinha pinto de todo tamanho Branquinho, pretinho, amarelinho Molinho, feinho, bonitinho Sim, Creuza, e foi E o meu? O meu tava nesse balaio? Tá, você tava bem molestinho Bem no cantinho Não, não, não Tem que abarer essa noite Tem que abarer essa noite Bom dia, Creuza Ixi, como você tá alegre Viu, paquinha, Alves? Parece que sonhou com um passarinho Sonhei, Creuza Sonhei com um balaio cheio de perseguida Tinha perseguida de todos os tamanhos, Creuza Grandinha, pequenininha Pretinha, branquinha Aí, foi a minha A minha tava dentro do balaio A sua, Creuza A sua era o balaio, Creuza Não A sua era o balaio, Creuza A sua era o balaio, Creuza